Lá no Exumirim Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que que foi Perguntei o que que é Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que que foi Perguntei o que que é Eu sou Exumirim Eu vim aqui pra trabalhar Quem me ensinou foi seu tranca-ruas E o feitiço eu vou quebrar Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que que foi Perguntei o que que é Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que que foi Perguntei o que que é Quero um marasco pra beber E um chacuto pra fumar O seu feitiço eu mandei embora Para nunca mais voltar Vi um menino sentado na encruza Perguntei o que que foi Perguntei o que que há Oi vira a banda Oi vira a banda Oi vira a banda Deixa ele trabalhar Oi vira a banda Oi vira a banda Oi vira a banda Deixa ele trabalhar Oi vira a banda Que o caso é sério Ele é rubinho do portão do cemitério Oi vira a banda Que o caso é sério Ele é rubinho do portão do cemitério Oi vira banda, oi vira banda, oi vira banda, deixa ele trabalhar Oi vira banda, oi vira banda, oi vira banda, deixa ele trabalhar Oi vira banda, que o caso é sério, ele é Rubinho do portão do cemitério Oi vira banda, que o caso é sério, ele é Rubinho do portão do cemitério Largo de chuva